Conseguir cabelo no Roblox de graça é meio difícil, mas gente eu encontrei um jogo aqui do Roblox que está dando cabelo de graça. Sim, é isso mesmo, cabelo de graça no Roblox e quando a gente fala de graça já traz uma felicidade. Mas então gente, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que é esse jogo. O nome do jogo, gente, é Wonderland, está aí para vocês na tela e eu vou estar também deixando aí no primeiro comentário fixado porque eu acho que fica mais fácil de vocês estarem entrando. E basicamente aqui, gente, você vai estar tendo que coletar frames, você precisa chegar no level 12, tá bom? E assim que você chegar no level 12, você consegue o cabelo grátis. Então gente, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, olha, nessa área que tem essa arinha aqui de desfile, porque através do desfile você consegue juntar os frames para poder passar de level, ok? Eu estou aqui no level 7 e eu preciso chegar no level 12, então é só você clicar aqui, entrar e você, gente, vai fazer um desfile, basicamente é isso. Só que você precisa ficar clicando na tela várias vezes sem parar, porque aí tá vendo que vai subindo 2, 3, 4, isso é a quantidade ali de frames que você vai ganhando. Então você clica rapidão, mais rápido que você conseguir na tela sem parar até acabar o desfile, porque aí você vai ganhar frames, tá vendo? Olha, 17 frames eu ganhei e ele vai começar a aumentar ali meu número de level. E aí você vai fazendo isso até chegar no level 12. Demora um pouquinho ali, uns 5 a 10 minutos, depende. E aí ele também fica carregando aqui, ó, sem esperar terminar de carregar, para poder jogar de novo. Aí é só você clicar e ficar fazendo isso durante um tempo até chegar no level 12. Eu já tô aqui, gente, no level 7, porque eu já joguei esse jogo antes, eu consegui dois outros itens grátis aqui através desse jogo. Se você não assistiu, é o penúltimo vídeo que eu postei, é onde eu consegui uma bolsinha e um chapéu de unicórnio. E agora eu tô ganhando mais um item que é o cabelo. Então, ó, tá vendo? É só sair clicando, clicando, clicando várias vezes na tela e pronto. Outra forma também que você pode estar ganhando, gente, mais frames, é jogando, interagindo ali com outros objetos do mapa. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, se você chegar aqui, você pode estar interagindo, por exemplo, com essa borboletinha aqui. E aí vai aumentar o seu número de level aqui do jogo. Então, se você fizer isso várias vezes, mais vezes o seu level vai aumentando. Só que, gente, o vídeo do desfile aumenta muito mais do que ficar interagindo aí com o mapa. Eu recomendo que você faça do desfile, que é o mais recomendado ali pra aumentar o level rápido. E, obviamente, que eu tô acelerando aqui o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito demorado pra vocês, obviamente, né? E, gente, enquanto tá aí acelerando o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal rumo aos 8 mil inscritos. Muito obrigada pra você que faz parte aqui da família. E se você ainda não faz parte, já aproveita e venha fazer parte. Lembrando que vamos ter live aqui com vocês agora no sábado, jogando com os inscritos vários jogos aqui do Roblox. Uma tarde pra gente descontrair e se divertir todo mundo junto. E já quero avisar pra vocês que vai ter muita novidade pro ano de 2023. O canal vai mudar completamente aí o conteúdo. E eu espero que vocês gostem. Eu tô certeza que vocês vão gostar bastante dessas mudanças. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar tudo pra vocês, ok? Bom, chegando aqui no level 12, gente. Já chegamos aqui. Eu agora já tô com o meu item lá no inventário. Apareceu ali o bandage, como vocês podem ver. Porque eu já cheguei no level que eu precisava. E eu só preciso agora ir aqui na área de avatar e colocar o meu novo cabelo grado, ó. Gente, olha que lindo que é, gente. É um cabelinho. Eu vou tirar aqui meus acessórios, tá? Pra colocar ele tá aqui. E agora vamos ver como ele fica no cabelo, gente. Olha que fofinho. Ele tem essas trancinhas super fofas, negocinho aqui no cabelo, né? E ele é super bonitinho e é de graça. Sério, eu fiquei chocada como esse cabelo é super fofo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Corre lá pra pegar esse item, porque eu não sei até quando ele vai tá aí disponível pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.